Oi galera das calopsitas, nesse vídeo vamos lhe ensinar sua calopsita a sobiar ponto através de técnicas de repetição e recompensas. Junte-se a nós nessa jornada de treinamento divertida. Não se esqueça de seguir o canal para acompanhar mais vídeos sobre o treinamento de calopsitas e outras dicas de cuidados com aves. E lembre-se, para ajudar sua calopsita a aprender a cantar, repita o vídeo regularmente para que ela possa ouvir e praticar. Vamos todos cantar juntos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ao repetir um som ou comando várias vezes, estamos reforçando a associação entre o estímulo sonoro e a resposta desejada. A repetição também ajuda a fortalecer as conexões neurais no cérebro da calopsita, facilitando a aprendizagem e a memorização. Quanto mais vezes a ave é exposta a um assobio ou comando específico, mais familiarizada ficará. É importante ressaltar que a repetição deve ser feita de forma consistente e em momentos apropriados. Treinar a ave regularmente, em sessões curtas e frequentes, é mais eficaz do que sessões longas e espaçadas. A repetição também deve ser feita de forma mais rápida. A repetição também deve ser feita de forma mais rápida. A repetição também deve ser feita de forma mais rápida. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.